Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui com mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui de games que são extremamente odiados ou em grande parte bem reteadinhos pela mídia. Mídias que faz análises, notas e reviews de games, mas em que geral a galera e os jogadores gostam pra caramba. Então tecnicamente são jogos, entre aspas, considerados ruins, mas que a galera realmente gosta. E aí levanta aquela grande discussão, né? Será que vale a pena discutir a mídia? Notas e influencers? Games? Passa a ideia aí jornalista, como é que é que vai ser? Então isso aí levanta grandes questionamentos, né? Eu acho complicado que muita gente se baseia em reviews, em notas, pra poder comprar um jogo. Visto que não é muito barato o jogo aqui no Brasil, né? 250 pila num jogo, mano. 250 pila, você consegue pegar um ônibus pra visitar sua web namorada e pegar lá na cama com outro, cara. E não ter dinheiro pra voltar, é mais ou menos isso o valor. Então é um valor bem alto pra você comprar jogos aí à torta e direita. Então acaba que a gente fica aí pela mídia. Mas vamos falar aqui desses games que são bem amados e tem uma fanbase que ama de paixão esses jogos. Mas que a mídia realmente nunca gostou muito deles e eles nunca foram muito bem vistos. Então deixa seu like, se inscreve no canal rapidão aí, ó. Só clica aí rapidinho, não vai cair a mão. E vambora pro vídeo. Monster Hunter, e quem diria? Monster Hunter é um game pra mim que lançou várias tendências, vários estilos de jogos. Principalmente aquele seu combate. Que pra mim, desde quando ele foi lançado, é um combate bem feito e meio que, de uma forma meio realista, né? Um combate mais arcadezão. O Monster Hunter tem essa pegada, o fato de você caçar monstro, ter armas gigantes e que se modificam conforme você balança essas armas pesadas. Porém, o Monster Hunter, o primeiro lançado pro Playstation 2 lá em 2004, ele não é um jogo tão amado assim, não. A mídia criticou muito ele, principalmente pelo fato lá do mundo ser, dos mapas serem ruinzinhos. Dos monstros serem chatos ali, ficavam falando, ah, só mata dinossalos, né, né, né. Tem que ficar toda hora matando os monstros pra poder evoluir seu personagem, matar, 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 matar. Que é o clássico gring do Monster Hunter, né? Muita gente criticava a jogabilidade do game. Mas o fato é que o Monster Hunter é um jogo excelente. Hoje, os fãs dele, a fanbase que Monster Hunter acumulou, fez ele ser um dos jogos mais vendidos. E por mais que a mídia tenha criticado o primeiro Monster Hunter, o Freedom também, o 1 e o 2, foram bem criticados. Eles são jogos excelentes que a gente consegue ver, cara. Pra essa época aqui, esse jogo realmente ditou algumas coisas que a gente vê nos jogos de hoje. Então, são jogos aí muito importantes, interessantíssimos, né, e com uma pegada basicamente única, mano. Você não vê um jogo muito Monster Hunter, velho. Só o Doubtless que saiu ontem, quase. Então, é um jogo bem inovador pro seu estilo. E ele fez muito, foi muito bem falado no Japão. Mas aqui no ocidente, ele não pegou tão bem pela parte ali da mídia e das críticas. Temos aqui um clássico God's Hand. Eu acho que muitos já ouviram falar porque é um jogo meio que cult, né? Esse jogo aí, lá do Playstation 2 também, que é um jogo do gênero de descer o sarrafo, descer o cacetete nos inimigos. Você controla um personagem no jogo 3D em beating up. Então, é basicamente socar. Só que o jogo, ele tem um sistema complexo de combate, né? Tem muito, muito movimento, forma de atacar com o personagem. E é um dos jogos mais difíceis que existem nessa vida, velho. Ó, coloca a pantufinha de Dark Souls, mano. Porque Dark Souls fica no chinelo com esse jogo. Ele é muito hardcore. Mas ele, diferente, né? De jogos ali mais difíceis como Dark Souls, ele é uma dificuldade meio que artificialmente pesada. Porque, tá lá no chefe. Você tá matando, falta um cocôzinho de HP pra matar o chefe e você morre. Você volta tudo do início. Os chefes respawnam. Os inimigos respawnam. É como se você tivesse desligado seu console. Você volta tudo. O jogo era muito difícil. Então, esse foi um dos maiores motivos dele ser criticado na época. Porque ele era um jogo extremamente apelativamente difícil. E, nunca entre nós, né? Nunca foi muito bem visto por alguma parte da mídia ali. Jogos muito difíceis, né? Sequeiro. Modo Easy. Então, acabou que o jogo foi criticado por isso. Mas, também, criticado ali um pouco pelo seu combate. Que o pessoal falava que era meio durão. Que não respondia muito bem. A câmera era ruim. A câmera, de fato, era ruim. Mas, o combate desse jogo é legal. É divertido pra caramba, velho. E, por isso, que eu acho que tem uma fanbase tão grande. Fora a sua história, que não é a melhor coisa do mundo. Mas, é muito divertida. Engraçada. Então, o God Hand aí, atingiu o nível de que, hoje, a grande parte da maioria dos jogadores. Se você fala de God Hand, a galera vai falar. Cara, esse jogo é muito bom. Nostálgico. É bom pra caraca, velho. Mas, não foi assim na época. E, ele vendeu muito mal. E, foi muito criticado. Aqui, vamos colocar dois jogos em um. Mas, embora que a franquia e a grande parte desses jogos aí, eles sempre foram não muito bem entendidos pela mídia. Porque, a gente tem um tiozinho chamado Yokotaro, que tem uma mente genialmente maluca. Sim, esses caras aí. Ele, Kojima, Miyazaki. Pode tudo dar um abraço, que vai virar uma loucura. Esse cara aí, ele fez a série Nier Automata, que é a mais conhecida atualmente. Porém, a Nier Automata, embora ela seja um sucesso, tanto pela parte de mídia, tanto pela parte dos jogadores, nem sempre foi assim. Seu jogo Nier, inclusive, ele foi muito, muito odiado pela mídia. Ele tem críticas, notas baixíssimas, cara. Mas, a galera que jogou, que criou uma fanbase, sabe o quão potencialmente bom esse jogo foi. Pela sua narrativa, pela sua forma de contar a história. Dos múltiplos finais, aquela loucura de um final resulta em outro jogo, e esse final aqui resulta em outro jogo lá. E você tem que zerar o jogo pelo menos três vezes, pra você ver os pontos de vista diferentes. Desbloquear cenas diferentes, pra você entender mais da história. É uma parada muito louca. E, também, Drakengard 3, né, que também tem essa pegada, que se passa ali no mesmo universo, tudo frutidamente desse tiozão Yoko Taro aí. Só que os jogos, esses jogos foram criticamente, ali, afetados pela sua jogabilidade, que era, de fato, bem repetitiva e muito simplória, cara. Principalmente o Nier, que era basicamente um jogo que você apertava apenas um botãozinho para matar dos inimigos. E ficava nessa. O Drakengard 3, por exemplo, você tinha as missões que eram exatamente muito repetidas, mas que é uma história super envolvente, super boa e bizarramente divertida, que criou uma fanbase gigante. Por isso que a galera ama esses jogos aí, diferente da crítica. E, mano, Drakengard 3 é uma das melhores trilhas sonoras de jogos pra mim, velho. Ver aquelas chefes gritando ali, a grita dela se fundindo, virando uma música, é do cacete. Digimon World 3 Digimon World 3 E um deles é o Digimon World 3. Ele foi muito criticado, primeiro, que ele tinha uma pegada idêntica a Pokémon. Eles mudaram o estilo de jogo do Digimon World e colocaram um jogo muito realmente parecido com Pokémon. O combate, você ter Digimons ali pra lutar, é muito idêntico. Só que a pegada do jogo era um pouco mais arrastada, mais difícil, porque você tinha bastante backtrack, você tinha que, lá longe, você tinha que voltar na cidade principal, por exemplo. Só que, Digimon não tem fly, não tem surf, igual Pokémon que faz uma viagem rápida, você andava o caminho todo novamente. Então ele ficava um jogo meio embaçante de você andar pra caramba, mas que era um jogo muito divertido. Mas ele foi bem criticado por causa disso, e por causa também da lentidão dos personagens dos Digimon Zuparem, que você tinha que fazer um maldito grinde naquele jogo. Mas, era muito bom também. Crash, aí é uma das franquias também muito amadas pela galera, principalmente aí os Crash Bandicult da vida, Crash Race, que vai sair. Mas tem um jogo chamado Crash Bash, que eu acho que não é todo mundo que conhece. O Crash Bash, ele é muito divertido, cara. Ele é um jogo meio que, poderemos dizer, em crashpass, cópia do Mario Party, que é um jogo feito de minigames pra você jogar com várias pessoas, quatro pessoas ali. Um jogo realmente, como se chama, um jogo de festa, né? Que tinha vários minigames e divertidos. Porém, o jogo foi muito criticado pelo fato de ele ser muito chato quando você joga sozinho, você joga com a máquina, mas é visto que é um jogo que é feito pra você jogar com as pessoas, né? E o problema é que na época ele tinha que ter aquele adaptadorzinho pra você conseguir colocar quatro controles pra galera jogar. Então, pra você jogar e aproveitar o potencial máximo desse game, você tinha que ter aquele adaptador que eu me esqueci o nome, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês. Mas o Crash Bash era muito divertido, mas foi bem criticado pela mídia aí também. E temos aqui o polêmico Postal 2. E é um jogo que, cá entre nós, se você for parar pra analisar o Postal 2, ele realmente não é um jogo bom, né? Ele é um jogo que não tem muito objetivo, praticamente tem que completar o MassQuest ali até o tempo certo, estimado, blá blá blá, mas que é basicamente cá entre nós pra tocar o terror. Postal é basicamente isso, tocar o terror de uma forma de humor negro absurdo e chocante. Postal vai fazer você chocar, se você é uma pessoa de fraco coraçãozinho, você não vai gostar de Postal, você vai se chocar. E muito possivelmente isso afetou aí nas suas críticas, porque ele é um jogo altamente apelativo pra violência, tanto que ele foi banido na Nova Zelândia, até os dias de hoje, e tem aquela toda doideira dele de você poder matar a pessoa, mijar em cima e fazer o cacete aquato desse game. E eu acredito que é por isso que ele é tão amado pelos fãs, né? Por causa disso, porque é um jogo que tem uma proposta controversa, violenta, então acaba que a galera gosta. É sempre assim, né? Principalmente com o filme acontece muito isso, né? Aquele filme que rolava boato, que era filme snuff, que era gente morrendo de verdade. Mano, aquele filme bombava, meu filho. Então a galera gosta de uma polêmica e Postal 2, possivelmente tenha ótimas notas ali pela parte dos fãs por causa disso. Então é isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like se você não é inscrito, se inscreve aí no canal pra acompanhar o conteúdo. Até o próximo vídeo e fui!